Novo documento pode dificultar Rose e Miriam aprovar união estável com Gugu Liberato. Documento alega que os dois eram apenas parceiros de paternidade, sem vínculo conjugal. Advogados de Rose vão contestar papel. A herança do apresentador Gugu Liberato é, sem dúvidas, um problema cada vez maior. O assunto é um dos mais comentados do momento. Dessa vez, os advogados da família Liberato alegam que Rose e Miriam de Imáteo assinou com o apresentador um contrato de coparentalidade. O documento significa que os dois seriam apenas parceiros de paternidade, sem serem casados. Com isso, Gugu e Rose apenas criaram os filhos juntos, sem ter relação conjugal. Através desse documento, a família de Gugu pretende derrubar o pedido de união estável feito por Rose. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo.